Fala minha rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Moise e tá começando mais um videozinho pra vocês Então bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um videozinho desse canal E olha só, estamos aonde? Embaixo do viadutozinho Aqui da Constantino Nery Viaduto não né rapaziada, é só um retorno que tem subterrâneo aqui Inclusive eu acho uma ótima ideia Devia ter outros em vários pontos da cidade Pra ficar mais viável De fazer um retorno com mais segurança, tranquilidade e rapidez É nóis? Então vamos que vamos Sejam bem-vindos, caiu de paraquedas aí Já sabe como é de costume Ó, como é que é de costume se você caiu de paraquedas Se você caiu de paraquedas Já deixa aquele likeão Se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação A gente está sempre atualizando o canal com vídeos novos E se você quiser fazer uma sugestão de vídeo Que você gostaria de ver aqui no canal Deixa aí nos comentários Ó, 189zinho A Silveirado ali né Eu acho que é isso, a Silveirado Olha aí E bicha bruta mano Anjezona linda, 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 linda Então vamos que vamos Para mais um videozinho Pegou uma entreguinha aqui rapaziada Aqui na Academia Aqui na Dijama Batista Aqui para a Zona Oeste Mas para ser preciso Ponta Negra E olha só mano, como é que está as nuvens O clima está nublado para Aracá E o clima era de quê? De chuva E a previsão do tempo também Então está complicada a situação Mas vamos embora Vamos embora Hoje é a primeira entrega do dia rapaziada Vocês tem uma noção São 15 horas Como eu costumo dizer 3 horas São 3 horas da tarde Lógico Da madrugada aqui não é né Enfim São 3 horas da tarde E hoje saiu a primeira entrega De resto só foi corrida, corrida, corrida Então vamos que vamos Deixa aí o like com dois pés Para fortalecer sempre Minhas redes sociais, links todos na descrição E vamos que vamos Entreguei é isso aqui Eu não faço ideia Tem um fiozinho aqui Eu não faço ideia do que é E também não vou estar Me enxerindo para ver o que é Aham Sim Então vamos que vamos Já pegamos a entrega aqui Então vamos pro destino fazer A entreguinha Aqui está estipulando em 6km 10 minutinhos Mas eu acho que dá menos Até porque eu não estou em alta velocidade também Em alta não né Em mínima velocidade Estou a 50km por hora Estou até devagar Mas a galera do carro está indo devagar Estou indo atrás dos carros Não estou em corredor ainda Então está tranquilo Está de boa E estão passando aqui na área Militaxas Vocês viram lá O soldado Não sei se é soldado Ou é soldado Eu não sei Você parece burro Ei Mas é burro Olha a onça E aqui é o quartel 1, 2 né mano Aqui essa área aqui Da zona oeste Toda dominada Pela área militar Depois daqui Dessa área todinha Aqui rapaziada Tem o SIGS Que é o zoológico Aqui da cidade Um dia desse Queriam até fechar ele Pelas condições Precárias Mas eu acho que já estão Dando uma reformada Nele aí Faz tempo que eu não venho aqui Eu vim aqui Durante eu estar aqui Na cidade rapaziada Mais de 10 anos 10 anos? É mais de 10 anos Está com 16 anos Nós aqui já na cidade Na capital Eu fui uma vez só mano Vocês tem a noção Eu gosto mais de ir lá no IMPA Apesar de não ter Os animais que tem aqui Mas eu gosto mais de estar lá Enfim Vamos que vamos Estamos aqui na avenida São Jorge A tão famosa São Jorge Para vocês verem As vezes eu pego Essa avenida aqui Eu filmo para vocês Durante a tarde Mano Pegando fogo Tranquilinha Tranquilinha Quando chega Hora de pico Aqui Fica daquele jeito O negócio Fica feio Toda essa área aqui Ainda é Lá do zoológico Tudo Tudo aqui É uma área Bem grande De preservação Que tem aqui No meio da No meio do São Jorge Entre o Dom Pedro Filver Alves Ó Mais casinha aqui Mais área militar E assim vai Aí desse lado aqui Também a área militar Esses prédios Tudo aqui Tudo é militar Mano Vocês tem a noção Aqui é muito grande Muito extenso E na hora que a gente Entrar ali na Coronel Na Coronel Teixeira É do mesmo jeito Filho O lado esquerdo Então aqui É todo predominante Até chegar lá Na Pontaneira Basicamente 80% De Área militar O resto é os condomínios Que tem lá É Só os condomínios Que tem lá Ó Área militar também Ó E a rapaziada Trabalhando Ó Tudo isso aí É quartéis E mais quartéis Aí tamo com sorte Pegamos tudo Esse sinalzinho Quase que é Meio fechado Mas Já dá pra ir de boa Aqui também Tô falando pra vocês Que aí é gigante Ó Tem ônibus E tudo Vai segurando Ó Tá dentro Até lá Na esquina Até lá no final É área militar Não Até no final Até bem ali Perto do Do sinal Ali Aí abriu Vambora Ó Área militar Também Décima segunda Aqui Aí tem um clube Aqui ó O clube Vai até ali Ó Aí acaba Essa parte aqui Aí ó Acabou a parte aqui Ó Lá na frente Tem mais Ó Aí tem uns condomínios Aqui Que é de boa Papapá Lá na frente Vamos ver Mais área militar Rapaziadinha Mais áreas Áreas militares É isso Mano Ó Tamo quase chegando No nosso destino Aqui é a direita O animal É verdade Quer dizer Às vezes não O animal quer passar 80 por hora Na direita Me explica aí A mal educação Aqui é desse jeito Então vacilou Já vai Eu vi ele no retrovisor Vai aí mano Como é que faz Uma praga Dessa Aí já peguei O que que adiantou Me diz O que que adiantou Ele meteu O louco Adiantou Muita coisa Não né Ó Lá vem Lá atrás O animal Mano Quer correr Tá aprendendo agora A dirigir Tropiano Não tem carteira Mas dirige Mano O lugar de correr É ali na esquerda Ó Ali na esquerda Quer correr Mais um pouquinho Do que os outros Vai pra esquerda Mano Quer andar de boa Vem pra direita Ou vem pro meio Entendeu Quer correr Vai lá pra esquerda Vê se eu tô andando Na esquerda Eu não tô O cara vai Mil graus E eu vou aqui Na minha faixa Tranquilinho de boa É ruim Adianta nada Apressar aqui Mano O trânsito Aqui é É toda hora É toda hora E aí tu não dá Pra passar Mano Tem que Ir na manha Mesmo Não tem jeito É nóis Então vambora O que dá Volta Que dá O retorno Lá longe Minha tropinha Marré longe Viu Vambora Sem delongas Aí vão passar Aqui pelo Shopping Ponta Negra Semborinha Ó Shopping Ponta Negra Tem que dar o retorno Bem mais lá Volta Deixar a entrega Do cliente Do cliente Teve um local Que eu esqueci De falar Pra vocês Que tem Também Mas nós vamos Dar a volta Eu vou falar E ó Vai embora A área militar Pra lá Até Um pedaço De lá Até chegar Lá no condomínio É gigante Falam aí Desse lado direito Aqui só Condomínio Agora E vambora HB20 Zito Ó Área militar Campo Ó Aqui é o comando Geral Das forças armadas Ó Essa parte aqui Que eu esqueci de falar Essa parte aqui Começa daqui Daqui até Pra direita Lá Vai simbora E estamos chegando A minha entrega Então eu vou ficando Por aqui Rapaziada Pra você que assistiu Até aqui Muito obrigado Deixa o like Pra fortalecer sempre Me segue na rede Sociais Deixa um comentário Que tipo de conteúdo Você quer ver Aqui no canal É nóis E eu vou ficando Por aqui Mano E é ali Naquele É aqui Nessa califite Aqui Até logo Se Deus quiser Pra vocês Fiquem todos com Deus Pra você que é teu Falou É nóis E fui E fui E aí